. . . . . . Deputado federal, cara, tem um tempo pra ficar perdendo não, cara. O cara tá com a agenda notada e a gente fica perdendo o tempo dele. Então, cara, pô. Bora aí, bora aí, bora aí. Vamos fazer essa partida aqui, depois o diretor é a Nath entra aí. Vai ser, deixa eu ver aqui. Vai ser o normal mesmo, bora. Escrevo uma frase, sou eu que escrevo? Deve ser um, né? Escreve aí. Escrevi. Ué, só escrevi fácil, porra. Então, daí eu também escrevi, olha lá, três de quatro, falta um ainda escrever. Ah, ok. Agora eu tenho que desenhar. Ah, isso eu tenho que desenhar. E aí, fudeu, cara. Escrevi que o diretor é estranho. Como é que eu vou desenhar essa porra? Vai ter que começar de novo essa merda. Não explica esse caralho. Cara, parece que tá puto mesmo. Deixa eu voltar lá, cara. Vou voltar lá porque não deu certo, peraí. Ah, meu deu certo, mano. Mas eu não consigo diretor é estranho. Eu tô tendo que desenhar aqui. Mas eu não consigo diretor é estranho. É, isso que é, de desenhar um diretor é estranho. Como é que eu vou desenhar isso? Eu não pensei, entendeu? Eu sou meio... Eu sou meio... Eu sou meio que desenho, porra. Eu sou meio que desenho, porra. Uma frase maldosa aqui. Eu sou meio que desenho, porra. Tá todo mundo pronto aí, pra gente voltar pra sala inicial. Eu tô desenhando aqui, mano. Tá desenhando ainda? Eu também tô desenhando. Ih, rapaz, os caras tão desenhando. Meu desenho tá pronto. Não, é melhor eu tirar essa parte aí, ele ficou meio animado. O meu tá pronto também. Beleza. Então só falta mais dois, hein. Mamelada de banana. Quem é que tá tocando telefonia? Fala como tô. Ó, tá faltando um aí, hein. Eita, eita. Tá faltando um aí, hein. Tá entrando, propaganda. Ó, tá faltando um aí no desenho, pô. Aê. Agora descreva essa tentativa de desenho. Nossa. Nossa, esse desenho aqui completo só pode ser do Roger. Eu acho que é melhor, eu acho que é melhor pra aquele do desenho simples, hein. Meu Deus. Nossa, que que é isso? Tauro rapaziada. Fala injetor. Fala injetor. Véi, esse cara colocou, esse cara tá criativo demais, hein. Eu tô com um tal de macaco pegando fogo aqui, não entendi nada. E aí, agora vai dar um resultado aqui, peraí Guardando o rosto, iniciar a visualização do álbum Isso, aperta aí pra visualizar o álbum Tá Álbum de Johnny, o diretor é estranho, a frase Kazumi, desenhou, o diretor é estranho Atriz de filmes, ah, isso aqui O Roger desenhou o atriz de filmes O Roger Tudo depende do ciclo da borboleta, sensacional Pela fã Ah, meu Deus Caraca, o cara tá com uma mesa e desenhou o cara Isso é verdade, era um patinete Macaco frito Mataco, perquenta o fogo Que luz horrorosa Consegui, agora falta a Nath só Só que Ela entrou na chamada Peraí, ela entrou na chamada, como é que faz pra ela entrar aqui? Só porque ela vai seguir o link, ela segue o link Ah, então é só esperar ela entrar aqui? Cheguei, tô entrando Nath, só você entrar aqui Tô entrando Marra devagar, por favor Se prepara Olha, foi legal e avisou ainda Aí, a Nath entrou, bora Peraí, o Kazumi saiu Daqui a pouco ele volta Deve ter caído Bora lá Nossa Rapaz Peraí, o Kazumi saiu Só queria lembrar que eu sou muito ruim desenhando, tá pessoal? Nossa, mas eu tô, eu tô, eu tô. Ah, não deu tempo. O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Jesus, o que é isso? Três. Vamos ver. Que lixo! Nossa. Começou, começou mal isso aqui. Começou, começou mal isso aqui. Que isso? Você esqueceu a vozinha aí, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Caindo! Vamos ver agora, hein? Tô até com medo. Caramba, meu. Caramba, meu. Não dá assim. Tô até com medo. Puta, eu caí. Alguém me transmite. Ah, qual foi? Johnny, olha isso, olha isso. Johnny matou a Night. Me acusou na mão. Johnny matou a Night, ela... Ela sabia, cara. Puta, merda. Sempre soube. Eu não consegui terminar, velho. Só mudou o bicho. Eu fico aqui agora. Ai, ai, ai. Meu sonho se realizou e eu não vi. Olha isso, cara. Sou cheio de ovo, cara. Puta, cara, agora eu entendi o veterinário. Entendi o veterinário. Filho de peixe, ovo frito é. Melhor frase. Puta, essa frase me ferrou, cara. Pode ser uma formiga estranha. O cara é perdendo a loteria. Olha isso, cara. O cara é perdendo. Pode ir jogando. Eu vou ter que cortar essas partes. O Emes. O Emes. Ata. Ata, ata, ata. Ata, ata, ata. O Emes. Nossa, que desenho foda. O que é isso? O que é isso? Todo mundo concentrado. Todo mundo. Se dedicar ao máximo. Para no final sair aquela coisa. O que é isso? Sei lá o que é isso. Boa. 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 Caraca. Come on. Meu deus. O diretor trollou. O diretor trollou. Que isso? O que é isso? O que é isso? Não entendi. Ah, eu fiz merda. 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 Meu deus. O que é isso? O que é isso? A versão low cost do desenho. Eu quero casar. Eu ia botar a Daniela. 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 Isso vai ser interessante Isso vai ser interessante Porra Estou sendo bullying Chorei agora Tem como fazer animação Pessoal Vou ter que sair aqui agora Beleza Falou Caio Até a próxima Mais tarde eu cheguei Agora que eu entendi O telefone está fazendo que o tempo está acabando Agora eu entendi Falou Falta 4 ainda O que é isso? Ah O que é isso? 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 Puta que que tá, bora! Ih, o Caidia. Caidia desenha isso. Tá bom. Tá dentro do... Tô certo. Tá tão errado. Caraca. Segue um tiroteio. Ah, meu Deus. O cara dando mortal triplo pra trás. Olha! Mergulhar. Ficou parecida com a May mesmo. Caraca. Muito bom. Presidente mancando em Paris. Aqui lá na perna dele é o ossinho. Presidente Japão. Não deu tempo. Marquinha. 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 Errado. Nossa. Caraca. Formiga musculosa. Porra, onde ele é? É brincadeira. É só músculo, cara. Aranha dançando. E vira uma aranha aí no meio. Acho que ele não tava dançando, não. Que maneiro. Alô. Boa. Tô. Um azul. Tô. Como é que um alô se tornou isso? Rapaz? Tudo eu, tudo eu! Galera, vou dar uma saída e já volto aí, rapidinho. 20 minutos, 20 minutos. Falou! Nossa, quase. Nossa. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Olha, eu tava no banheiro. Olha, eu tava com o eterno do coração maco de um pobre sufredor. Nossa. Caramba. Tigre cantando na praia. Isso vai ser interessante. Tigre cantando na praia. Obrigado, retor. Muito obrigado. Olha que legal que foi esse. Parabéns, caramba. Ah, ah, foi legal, Johnny. Bate na trave. Bate na trave. Bate na trave. Sabia que era a sua safrase. Uma mãozinha. Nossa. Caraca. Isso foi muito específico, Kazumi. Você tá bem? Parabéns. Parabéns por isso também, Kazumi. Meus parabéns. Eu sou lindo. vagabéns antes do GRANDE. Meus, na verdade eu gosto de ver o meu espelho. Ai, ai. Deixa eu ver se eu posso passar uma boa aqui. Essa frase, essa frase Não vai rolar, gente Ai, merda Cadê o desenho final? Cadê o desenho final? Cadê o desenho final? Cadê o desenho final da chama? Cadê o desenho final? Cadê o desenho final da chama? Sem mente. Bom. Olha o que o diletor escreve. Ah, deu certo. Deu certo. Deu. Eu achei que tava na parte um pouco na E. Tá bom, né? Deu pra entender? Agora, porque que o vulcão era no Havaí, eu não sei. Professora chata pra chuchu, olha aí. Nossa. Acho que não é errado. Caraca, esse vômito aí ficou. Olha isso, cara. Tá ok? Ah, foi isso? É. Essa deu certinha. Deu certo. Não vai ficar por parte. Tá ok. Vem cá. Tô, vai. Tô com ela, tá. Tô com a consciência agora. Tô com a consciência. Tô, vô. Tô com a consciência. Tô com a consciência. Tô com a consciência. O que é isso mesmo? Daniel ah Jaddy Once once two Nossa Olha aqueles dentes, cara Ai, ai, ai Ai, ai, ai História sem fim, cara Brincadeira, cara Nossa Nem reparou no sapato de cada cor Longe de careca Nossa, o que chegou pra mim, meu? Olha o que é isso, cara Chiclete Parece um cabeção de chiclete Tá errado Ai, ai, meu Tem outras configurações? Jogo, deixa eu ver aqui Esse aqui é o complexo de ideia inicial Comece com traços simples e veja a interpretação de cada um Jogue com perguntas fixas Foco no espaço Faça réplicas em um tempo cada vez menor Só que todo mundo vai receber o mesmo desenho e vai ver quem tem mais habilidade Faça animações Não é justo Faça animações colaborativas com os teus amigos Tudo é uma incógnita Frases e desenhos ficam ocultos até durante as ações? Querem tentar isso? Qual? Ó Tudo é uma incógnita Frases e desenhos ficam ocultos durante as ações Então tá É que não é a mesma pergunta pra todo mundo, gente É, mas veio um negócio meio estranho aqui É um negócio muito estranho aqui É um negócio muito estranho aqui Gosto de maratina 304 Tô de aiunas Né Tô de secund Yup É Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Batman Batman Quer trocar a categoria? É... Deixa eu ver aqui, vamos ver esse aqui como é que é Vê o complemento, achei interessante É esse mesmo que eu botei Faça um desenho parcial Tipo, todos os nossos desenhos são parciais? Exatamente Ai, não deu Nossa, não deu mesmo Nossa, que que é isso Alguém teve o mesmo pensamento que eu Eu já sei que vai ter dois desenhos iguais Ai ai Tem que desenhar mais? Pode, gente Não, não tem nada Não, não tem nada 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 Beleza, Nath Ué, não tô entendendo Era pra tá mais desenhado isso aqui A gente tá na última rodada, ué Tô tentando Tô entendendo Tô entendendo Tô entendendo Cairi, tu me a ti Ah, vamos ver isso aqui. Olá. Ai, que massa. Ah, eu gostei. Olha o original aí, ó. Ó o demonidor, que legal. O único que pensou fora da caixinha. Ele não sabe o que fazia aí. É, vocês são um demoninho. Caramba, mano, ficou interessante, Johnny. Eu achei que todo mundo ia continuar o desenho, por isso que eu não fui mais além. Puta que da hora, cara. Olha a artista. Pintando o set. Eu peguei isso da noite, eu não entendi. É porque eu ia fazer um computador mesmo, ó. Muito bem. Olha aí o diretor. Quando saiu o Lula Molusco ali do Kazumi. É. Puta, que da hora, cara. Olha isso. É o que a gente vê na hora, né? Bom, também. Ah, o do Kazumi. Era o nada. Era o que tava em branco. Ele deu liberdade. Ele deu liberdade. Ó. O Roger é pra um ganhar os outros mesmo. Ai, que da hora, Johnny. Eu ia fazer uma. É. Ai, que da hora. Nossa. Muito bom. Com perspectiva. Sério. O Roger. Eu ia fazer meio Batman, entendeu? Aí. O Batman do Johnny é meio enfesado, cara. É. 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 Eu mando em cana no meu Batman, gostei. Aí. Realizei meu sonho. Vai sair mesmo, Nath? Vou precisar. Então, vamos pro Fasmo? Vocês querem continuar aqui? Falou, pessoal. Até mais. Boa noite. Boa noite. Valeu. Tchau. Bora pro Fasmo, então. Quer ir diretor, Kazumi? Vamos. Vamos sim. Vamos? Vamos. Forf votre moles Pearce. Await. VHS vyuri ou sê.